Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Hoje, esse vídeo, eu vim trazer uma raridade Que mano, nem na internet você se vê assim, um carro como esse, mano Santana GLS, automático, original, tá? E é de menina, tá? Se liga só aí Mano, que isso, viu meus amigos? Deixa eu passar pro lado de cá Santana, não Orbital Tinha essas mesmas rodas Porém, ele vai mandar informar depois Que esse carro aqui é da esposa dele Eu vou mostrar pra vocês aqui o interior desse carro, mano Se liga só Fala pra mim se vocês já viram aí um Santana automático, velho Eu, primeira vez Que olha que eu já gravei Santana demais, tá? Primeira vez que eu vejo aí um Santana automático Se não for raridade isso aqui, eu não sei mais o que é raridade, né? Então já vai escrever no canal se não for inscrito Deixa que ligar só um malado do Imbiuna Que na Box 242 Trazem esse vídeo desse Santana maravilhoso pra vocês Agora nada melhor do que os donos vão falar do carro, né? Como que foi a história desse carro? Como que ele chegou até vocês? Então, vamos voltar na oficina lá no Matos Carmo Isso É, um vizinho da oficina, né? Sim Quando eu entrei na oficina eu chegava com os outros Santana Ele sempre via eu indo com o outro Santana Aham Ele entrou uma vez na oficina e perguntou Quem é o Santana que tá lá fora? Aí meu espatrão falou É do Bruno Chama ele pra mim Aí ele me chamou e tal Perguntou, você não quer comprar um Santana? Eu falei Pô, agora eu não tenho dinheiro Eu tenho o Santana automático, guardado Tem cinco anos guardado Que isso, velho Aí eu falei Agora eu não tenho dinheiro Mas no dia que você estiver com o carro Você vai passar pra mim e dar uma olhada Aí ele trouxe um dia um carro pra mim ver Eu falei Nossa, que carro zero E automática ainda? Automática Do jeito que eu queria Um dia na vida eu falei Um dia eu vou ter uma automática, né? Mano, eu já gravei muito o carro Já fui pra muito evento Já gravei muito Santana Já gravei Santana GLSI Que é aquele branco pré-aróico teto Todo tipo de Santana eu já gravei Mas automático Eu nunca vi nem na internet, mano É difícil de achar É raridade mesmo Aí Passou assim um tempo Uns anos, né? É, uns anos Aí ele chegou a mim Não, antes Minto Desculpa, minto Eu comprei um Corsa Sim Fiz um rolo com o cliente Uma manutenção Peguei um Corsinha Comecei a arrumar, arrumar, arrumar Deu um carrinho bonitinho Aí ele veio Tipo, preciso vender o Santana Eu falei Agora eu não tenho dinheiro Me dá cinco mil No carro Nossa Cinco mil Falei, peraí que eu vou dar um jeito agora Peguei Tirei uma foto do Corsa Anunciei Na mesma hora o cara me respondeu Posso ir ver o carro? Falei, pode vir ver o carro O carro é zero? Falei, o carro é zero Aí ele falou assim Deu uma volta no carro O carro é meu Passa a sua conta Falei, peraí Deixa eu ligar pro dono do outro carro aqui Já passou direto pro outro dono Me passa a sua conta Que eu tô passando o dinheiro pra você Aí foi assim que esse carro entrou na família Mano, que isso? É Deus isso, né, mano? Sim Você vê Olha como as coisas acontecem Cara, dou cinco mil Você vendeu o seu carro Seu Corsa na hora E já pegou isso, né? Já peguei isso Aí eu passei pra ela, né? Que ela queria ter um carro automático Sim Montei esse carro nas balinas No começo, né? Como eu falei Quebrou as rodas Aí ela queria baixar o carro, né? Esse carro é o original Você sempre gostou de carros baixos também? Ainda não tá da altura que eu queria Já tá um pouquinho mais baixo Mas aqui não dá, né? Pra ficar andando com o carro muito baixo assim, né? Porque senão... Sim E a rapaziada meio tipo assim Hoje em dia eu já vejo mais mulheres Desenhando carro baixo, carro montado, né, mano? E tem muita mulher que ainda tem preconceito Ah, não gosto de carro baixo, não sei o que Mas é da hora, né? Pra ir com eventos Então, imagina Vai todo mundo junto Para o rolê Chegando no evento assim A mulher dirigindo E vai baixar mais É, futuramente sim Ele quer colocar as rodas de volta Pra ficar igual a Santana Igual a quanto, né? Igual a quanto vermelho ali E vai mandar foto dele montado E vai mandar foto pra mim lá Que eu vou postar lá no Instagram também a foto dele E aí Foi se presenteou ela com o Santana automático E roda normal automático Igual um carro novo mesmo Puxa a carreta pra esse carro aqui também É 2-0 também 2-0 original É todo original Tem rádio original A chave tá lá dentro Ô Pega a chave original do carro pra mim A chave original Esse cara é todo originalzinho Mano, que isso Você vê que o tecido do carro É desgastadinho Mas futuramente a gente vai mexer, né? É, devagar, né? Mas, mano, pode você já ter um carro desse aqui na garagem É até ruim ficar andando com um carro desse na rua Que é muita raridade Muita gente fica de olho Eu tive muito desacerto aqui na cidade Quando eu vim pra cá, né? Sim Uma mulher bateu ali atrás Falou que ia pagar E teve um problema com ela Na vida, né? Sim, é Mas é ruim que até, tipo assim Você vai um carro desse e alguém encosta Acontece, tipo assim Você tá num lugar, encosta Usando o dia a dia Alguém tá disposto Alguém vir encostar no carro E é ruim como o carro é bem conservadão, né, mano? O carro é original demais Aí tive uns desacertos aqui na frente também Que bateram na frente Bateram aqui na frente, né? Sim, bateram, arrastaram o para-choque Saíram, arrastaram o para-choque Nossa É nessa hora que o coraçãozão chega Eu quase morri Eu quase morri Que isso E hoje é aniversário da sua filha, né? Queria mandar os parabéns pra ela Daqui a pouco ela tá aí E parabéns pra vocês também pelos seus carros aí E continue, mano Vou postar esse vídeo aqui Sei que vai motivar muito o casal aí a montar a carro Vai legal demais, tá? Queria ver ele ligando depois? Vamos ligar Vamos ver se a gente acha a chave Legal demais Tá no contato? Nossa, muito louco E essa é a orbital 18, né? Fixa Fixa Cachorro tá aqui no papai O carro é muito zero Muito zero Você abre o cofre pra gente ver? Abre Muda muita coisa aí dentro da Santana normal? Muda só o câmbio, né? É a mesma coisa Olha Alinhada, viu? Que lindo Top demais, viu? Tá aí Santana Quantos Ls de menina? Parabéns aí vocês pelo carro Top demais, viu? Tchau